Olá, eu sou Eduardo Nis, gerente de serviços técnicos e pesquisa aplicada das OETs de Aves e neste vídeo eu vou contar brevemente a história do desenvolvimento da vacina Polvac Magniplex contra a doença de Gumboro. Sem sombra de dúvida, o desenvolvimento das vacinas de imunocomplexo contra a doença de Gumboro representar um milestone, um divisor de águas no sentido de melhorar ainda mais o controle frente a essa enfermidade porque as vacinas passaram a ser administradas no incubatório. Isso é possível porque as vacinas de imunocomplexo são uma mescla do antígeno com o anticorpo e por conta disso elas podem ser administradas no incubatório e ficam retidas no sistema imune das aves atuando sinergicamente aos anticorpos maternais. E no intuito de trazer algo novo ao mercado, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento trabalhou com a cepa V877, uma cepa exclusiva das OETs e através de inúmeros testes determinou a melhor relação entre o antígeno e o anticorpo usando essa cepa para criar a Polvac Magniplex. A vantagem de dispor de uma vacina de imunocomplexo com a cepa V877 está relacionada às características únicas dessa estirpe vacinal. O vírus V877 foi isolado de aves assintomáticas na Austrália e portanto apresenta uma baixa agressividade frente ao tecido alvo, no caso a Bolsa de Fabrícios. Uma prova dessa característica única e exclusiva da cepa V877 é o fato de que esta vacina ou essa estirpe de vírus de gumboro pode ser administrada para todas as categorias de aves, para frangos de corte, reprodutoras e inclusive para poedeiras comerciais que são extremamente sensíveis ao vírus de gumboro. Dessa forma, o desenvolvimento da Polvac Magniplex conseguiu unir dois atributos muito importantes para uma vacina de gumboro. Por um lado, a imunogenicidade e por outro, uma alta segurança. Então, por isso dizemos que a Polvac Magniplex é a cepa certa na hora certa.